Música Globo Estrada 2ª edição com Pedro Trucão Tem recado chegando, Raquel é com você Trucão, quem mandou mensagem pra gente aqui, Ló Trucão, boa tarde, boa tarde a todos A Ariadne mandando mensagem no alto-falante, também o Jair Alves Pereira Olá Trucão, sou de Araxá, Minas, acompanho o programa pela internet Vejo todos os dias vocês aí no estúdio, não sou o caminhoneiro, mas sou o filho de um Mande um café depois pra mim, pro meu pai também, que sempre está na escuta Um grande abraço, o Jair Alves Pereira, mandando mensagem aqui no alto-falante, no site da Rádio Globo Trucão É isso aí, você pode tocar pra cá, pede moda também quem toca pra você Caminhoneiro de rádio ligado, não tem solidão Rádio Globo